Olá, no vídeo de hoje, aqui no nosso canal no YouTube, eu quero falar sobre liderança. Toda quarta-feira, o nosso foco, o nosso tema é a liderança. E hoje eu trago cinco coisas que eu aprendi sobre liderança naquela série da Netflix chamada Sweets. Eu gosto muito e eu quero compartilhar aqui com você cinco coisas, cinco insights que eu aprendi nessa série. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Guilherme Machado, sou corretor de imóveis, trabalhei muito tempo dentro do mercado imobiliário, onde eu segui carreira como corretor, como coordenador, como gerente comercial e diretor e dono de uma grande imobiliária. E esses desafios que eu tive no passado, que eu trago para dentro aqui do nosso canal no YouTube. E hoje também nós estamos à frente de um grupo de 20 empresários do Brasil, dentro do nosso Mastermind, que estão implementando a nossa metodologia e alcançando diferentes e grandes resultados com a atração e inspiração da sua equipe comercial e também sua equipe de marketing. Bom, vamos lá. Sugiro que você pegue um papel e uma caneta para você anotar aí as cinco coisas que eu aprendi dentro do seriado, dentro dessa série chamada Sweets, que eu recomendo muito aí que você assista. Deixei aqui um pouco separado os meus insights para não perder a ideia. Vamos lá. Primeira coisa que eu aprendi. Primeira coisa. Estude cenários e esteja preparado. Se você observar e assistir a série Sweets, você vai ver que os advogados, eles, antes de irem para o tribunal, eles se preparam, estudam, discutem, dialogam maciçamente antes de ir para o tribunal. Eles dificilmente, você vai ver isso na série, eles vão para o tribunal sem estar muito seguros do resultado que eles vão alcançar. Então, esteja, estude cenários e esteja preparado. Antes de você ir para uma reunião, antes de você ir liderar a sua equipe de vendas, antes de você ir para uma convenção de vendas, antes de você ter de ajustar ou corrigir alguma coisa com o seu corretor, com o seu gerente, esteja preparado e estude cenários. Assim como a série Sweets nos mostra, é muito importante que você, líder, também esteja preparado e estude cenários para que você não seja pego, como diz o ditado popular, de calça curta, entre aspas, tá? Segunda coisa, considere acordos. Dentro da série Sweets, eles não estão presos à sua razão. Eles estão presos a acordos que beneficiam ambos as partes. Agora faz sentido. Então, eu costumo dizer que negociação é negociar a dor. A dor do comprador, a dor do vendedor, a dor do corretor, a dor do gestor, a dor da empresa. Mas não queira ser a razão absoluta. Esteja preparado para ceder também dentro de uma coerência, mas que todos tenham a sensação que estão ganhando. Terceiro, ações têm consequências. Movimentos importantes causam outros movimentos em seguida. Ação e reação. Então, tudo que você for fazer, lembre-se que tem uma ação, tem uma reação àquilo. Sério? Isso parece óbvio, mas muitas vezes nós líderes negligenciamos isso na nossa liderança. Isso acaba passando o senhor a ser uma chefia e tendo um impacto muito desastroso em toda a nossa equipe. Seja ela comercial ou seja ela de marketing. Estar ciente disso nos faz lidar melhor com o que vier como resposta. Legal? Quarta coisa que eu aprendi. Não deixe as emoções dominarem você. Sou contra ter emoções, não contra usá-las. Tem um dito popular que diz o seguinte. Siga o seu coração. Eu discordo disso, principalmente quando se fala em liderança. Toda vez que a gente segue o coração, por muito provável, seja na sua vida pessoal ou profissional, você tende a se dar mal. Você vai se dar mal. Em liderança, nós não podemos, é claro, deixar a razão dominar tudo, todas as nossas ações. Mas também não podemos deixar a emoção prevalecer sempre. Quando a gente deixa a emoção prevalecer, nós esquecemos, muitas vezes, nós passamos a mão na cabeça de alguém, nós saímos do foco do resultado. Porque tudo é resultado. Tudo é performance. Tanto para você, líder, para a sua equipe, quanto da sua equipe, para você. Então, não deixe as emoções dominarem. Tem uma coisa aqui muito legal que eu escrevi, que eu digo o seguinte. Ser racional e decidir pelo que é melhor para um negócio pode parecer um pouco frio, mas não é. Deixar a razão guiar diminui as dores de cabeça. Tem equilíbrio entre emoção e razão. Mas pode ter certeza que no mundo da liderança, a racionalidade, ela evita muita dor de cabeça futura. Ok? Quinta coisa que eu aprendi. Valorize muito a mentoria. E aqui eu quero falar de um personagem muito específico do seriado, que é a Jessica Pearson, que é a líder do Instituto de Advocacia. Você vai perceber na série que ela vai muito pouco em tribunal, faz muito pouca petição, atende muito pouco cliente, mas que todos os advogados têm nela uma segurança muito grande. A orientação da Jessica Pearson, ela é muito forte. Ela é uma pessoa muito equilibrada, muito racional, sabe exatamente onde ela quer chegar e os meios que ela utiliza para chegar onde ela precisa chegar. E principalmente, ela conhece muito bem toda a equipe de advogados, estagiários e funcionários do seu escritório. Vai deixá-lo falar a 5 mil? O Harvey fala pela firma. Isso faz da Jessica Pearson uma excelente mentora, uma excelente líder, uma maestra, se é que existe essa palavra, um grande maestro na gestão dos objetivos e dos resultados desse escritório de advocacia. Então, muito importante que você valorize uma mentoria, que você tenha um mentor. Assim como as pessoas que estão dentro do meu grupo de mastermind, são pessoas altamente de sucesso, são referências em suas regiões, mas que buscaram em mim um mentor para guiá-los ou para alavancá-los ou para extrair deles o que existe de melhor em suas lideranças e em suas empresas. Então é muito importante também que você, gestor, tenha aí um mentor. Muitas vezes é muito bacana você ter com quem conversar, entendendo verdadeiramente a sua realidade, a sua necessidade, sem julgar mentor. Sem julgamento. Então eu sou muito feliz por ter a oportunidade de ter pessoas que confiam em mim para ser o seu mentor dentro do meu mastermind, ou como nós chamamos dentro do nosso grupo, do nosso QR Mind. Então essas são as cinco coisas que eu aprendi sobre liderança no seriado Switch. Sugiro que você assista. Dentro da Netflix tem esse seriado, onde você vai conhecer a Jessica Pearson, o Harvey Specter, que é um personagem muito desafiador, ao mesmo tempo a gente gosta, que a gente ama, a gente não gosta dele. O Mike, o Luiz, todos temos um Luiz nas nossas vidas. Se liga nesse personagem, todos nós temos o Luiz, a Raquel, a Dona, enfim, é um seriado verdadeiramente que vale a pena você assistir. Então é isso, pessoal. Quero agora escutar você. Faz sentido esses cinco insights que eu aprendi nesse seriado Switch? Deixa aqui um comentário aqui embaixo para a gente. Vamos juntos. Vamos juntos elevar a nossa liderança. Vamos juntos conquistar a nossa equipe de Vênus e Marte, porque de uma forma ou de outra nós dependemos dos nossos corretores. Então questioná-los, julgá-los, brigar com eles, não vai trazer para a gente o que nós queremos, que é o resultado. Nem para a gente quanto líder, nem para os nossos corretores. Legal? Sucesso, uma boa liderança. Eu te encontro no próximo vídeo de quarta-feira, falando um pouco mais aqui sobre os desafios da gestão e da liderança. Um grande abraço e sucesso!